Eu já sei que vais falar, eu já sei que vais gritar, tipo que algo vai mudar, mas não. Então mais vale nós vermos um movie, e ao se preferirmos a gente faz um movie, deixa o nigga estragar essa, você, não foda-se o juízo, just do me. Não estragas o meu feeling, you feel me? Eu internei muito o Martini, não liga, foi brincadeira do Skinny. Todos os dias desapareço tipo magia, o Dini, mas hoje eu quero ver um filme, participa na tua novela, ver se o Gianni Kini é maços e carinho, porque o teu mal é mimo, depois fazemos um filme, para maiores dezoito se quiseres eu filme. Agora muda essa atitude, minha estrela de Hollywood, deixa estragar essa gugu. Para que é que és que eu mudo se as tuas amigas sabem que o Finny é o mais bad e não rio? Mas tu também não ficas atrás, só que devias deixar uns dramas para trás, concentra-te na conta de água, luz e gás, mas antes disso deixa estragar essa parte de trás. Eu já sei que vais gritar, tipo que algo vai mudar, mas não. Então mais vale nós vermos um movie, ou se preferis a gente faz um movie. Deixa o nigga estragar essa, você, não foda-se o juízo, just do me. É feito drama, mas vai com calma, a gente resolve os problemas na cama. Eu já sei aquilo que vais dizer, aquilo que vai acontecer. Vais pegar nas tuas coisas, vais ligar para a mama, se um gajo te entrar depois não reclama. Então, pedir um filme não é crime, depois eu quero ter um time com essa pussy, dá fine nessa pussy, tipo test drive nessa pussy, king size nessa pussy, qual é o price dessa pussy? É brincadeira, mas hoje é sexta-feira, para que ficar dessa maneira, só se eu quero dar a noite inteira. Eu já sei que vais falar, eu já sei que vais gritar, tipo que algo vai mudar, mas não. Então mais vale nós vermos um movie, ou se preferis a gente faz um movie. Deixa o nigga estragar essa pussy, não foda-se o juízo, just do me. Eu já sei que vais falar, eu já sei que vais gritar, tipo que algo vai mudar, mas não. Então mais vale nós vermos um movie, ou se preferis a gente faz um movie. Deixa o nigga estragar essa pussy, não foda-se o juízo, just do me. Just do me, yeah. Mama vai com calma, pra que agora? Eu só quero estragar essa, dizes e diz. Não, agora, sério, dizes e diz. Eu só quero estragar essa pussy. Pra que, faz bolada, é pá, são tantas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri